Gente, eu fico vendo aqui no YouTube, principalmente, as pessoas que já fizeram parte de algum grupo religioso, de alguma igreja, seja evangélica, católica, enfim, por algum momento ou por algum motivo elas agora saíram e elas agora se intitulam como pessoas fora da igreja, fora do sistema religioso, mas o curioso, a principal crítica que elas fazem é que essas igrejas comercializam o evangelho de Jesus, comercializam a fé, porque eles alegam que lá eles vendem CD, DVDs, evangélicos, bíblias, livros, tudo com mensagens, canções evangélicas, canções góspeis, canções com mensagens que fazem menções ao nome de Deus. Mas elas saem da igreja criticando que ali o pessoal faz comércio da fé com o nome de Deus. Agora o interessante é que aqui no YouTube mesmo você vê um monte delas que criam agora grupos dizendo serem anti-sistemas ou contra as religiões, mas elas criam esses grupos e elas fazem a mesma coisa que elas criticaram estando dentro das igrejas, porque elas escrevem agora uma nova versão da Bíblia e comercializam, dizendo que não estão comercializando o evangelho. Elas criam canais no YouTube e ganham dinheiro com isso, porque os canais são monetizados. Elas criam livros falando sobre a forma que para eles é errado de falar do evangelho, mas eles falam e comercializam isso. Então basicamente vocês veem aí como que a hipocrisia é implantada. Se alguém abandona uma determinada igreja dizendo que não concorda da pessoa comercializar a fé, vender alguma coisa usando o nome de Deus em prol de benefício próprio, se você sai disso dizendo que isso é errado, por que fora das igrejas você faz a mesma coisa? Você critica, você cria um grupo, um canal na internet e você comercializa também livros que você ganha dinheiro usando o nome de Deus, usando a fé também. Então basicamente é seis trocado por meia dúzia, ou seja, a hipocrisia impera. Então assim, a impressão que eu tenho é que esse pessoal, eles não estão sendo contra o comércio da fé dentro das igrejas tradicionais. E sim a impressão que eu tenho é que eles têm um certo recalque, porque eles querem também participar de certo modo dessa fatia de dinheiro, porque infelizmente ou felizmente, sei lá, o comércio através das coisas voltadas ao nome de Deus é um comércio que dá lucro, dá dinheiro. Então a impressão que eu tenho é que esse pessoal que tem saído, eles têm saído porque eles querem participar dessa fatia de lucro e por algum motivo alguém lá dentro não lhes permitiu e aí eles saem e aqui fora eles estão começando a fazer a mesma coisa. Então eu acho que está na hora da gente parar um pouquinho de hipocrisia, né? E olhar um pouquinho para nós quando a gente for criticar os outros. A gente antes disso olha para a gente e veja se nós não estamos errando nos mesmos pontos a qual a gente está criticando o outro. Entendeu? Então cuidado com os sábios do YouTube. O YouTube está cheio de gente sábio, principalmente para criticar os outros, mas em prol deles fazerem as mesmas coisas, só que com uma frase, uma palavrinha diferenciada. Mas quando se trata de ganhar dinheiro, de lucro, a hipocrisia e as ações tornam-se as mesmas. Cuidado com os sábios do YouTube.